Sá, não é? Mas gente que está na porta, gente do meu Brasil, rebeldes do meu Brasil inteiro e fãs de Christian Chaves, aguardem que no próximo bloco ele estará aqui e já temos uma galera na porta. Vamos dar uma olhadinha, mas essa galera está pegando muita chuva, muito frio. Essa galera tadinha, está sofrendo ali embaixo, enfrentando o frio, enfrentando a chuva, merrando, pulando um em cima do outro, ai meu Deus, que desespero, tem os seus jogos, tem os seus jogos. Mas é por um bom motivo, gente, a espera sempre alcança, daqui a pouco ele vai estar aí, então você não ouse sair daí. Êêêê! Que delícia! Ai, seu coisa fofa! É praticamente um terceiro integrante aqui do Acesso, terceira vez que ele aparece aqui. E agora o ano começou mesmo, porque até o Christian vir no Acesso não começou. É verdade! Eu agora sou parte de MTV. Eu agora sou parte de vocês. E é por um bom motivo também que tu veio nessa última vez aqui no Brasil pra gravar DVD, né? Ah, pra gravar DVD ao vivo. É Christian Chaves Essencial. E pra mim é muito, muito importante porque é um DVD que é totalmente distinto. Agora é mais, sou músicos, minha voz. E eu penso que é algo mais íntimo. Mais íntimo é algo que não só é para adolescentes, também para todo tipo de pessoas, papais, mamães. Eu vou cantar música de Roberto Carlos. Ah, então! Sim, então! E Cassia Heller também! Cassia Heller também! Aham, agora há alguma surpresinha por aí. Que boas escolhas, né? Como é que tu descobriu Cassia Heller e Roberto Carlos? É, graças a Tiago de Rico, meu diretor musical. Muito bom! Ele me apresentou e me disse que essa canção em sua voz pode ser maravilhosa e fizemos uma versão em espanhol. Ai, que lindo! De qual música? Tem como adiantar pra gente que eu fiquei curiosíssima. Qual música da Cassia que tu vai cantar? Oh, hum... É uma surpresa! Agora vão escutar! Ah, gente, que honra! Essa visita é muito mais especial do que todas as outras porque hoje o Christian vai cantar pra gente aqui! Ai, que delícia! Trouxe toda a equipe, olha só, temos toda uma mini-banda! Êêêêê! E a galera lá na porta tá enlouquecida! Olha ali, olha o povo, olha o povo pegou chuva, estão desde ontem às 9 da noite aqui. E tem alguém com pergunta já na plateia, ali na frente? Não, ainda não, né? Tem aquela bagunça lá embaixo. Mas eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Você, quando você conheceu as músicas do Roberto Carlos e da Cassa Heller, você já conhecia eles antes? Roberto Carlos, minha mãe é apaixonada por Roberto Carlos. Eu cresci desde criança, escutando o Roberto Carlos. Para mim, poder interpretar como é grande o meu amor por você, é uma canção maravilhosa. E também porque como é grande o meu amor por Brasil, o meu amor por Brasil é muito grande. É, não preciso nem perguntar porque o Brasil foi escolhido para a gravação desse DVD, porque realmente os fãs daqui são muito apaixonados. Muito apaixonados. Para mim, o Brasil é muito, muito, muito importante em meu coração. E também porque eu penso que a gente brasileira tem muita, muita energia, muito amor para dar. Para mim é maravilhoso. Eu ia perguntar de participações no show, mas eu tenho uma sugestão. Já que vai cantar Roberto Carlos, podia convidar o China, que é um outro VJ aqui da casa. Ele tem uma banda chamada Del Rey, que é só cover de Roberto Carlos. Ah, de verdade? É muito legal. E ele é super presença de palco. Você já fica a dica. Eu não sei. Fica a dica. Agora a gente te apresenta. Agora vou buscar. Ok. Todos os VJs participaram, né? A gente também. Uau. Ele fez uma apresentação assim, bem tipo de televisão, assim. Ah, eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Depois a gente apresenta o China, porque agora a gente tem uma pergunta lá na porta. Alguém está com o microfone. Oi. E... Christian. Nossa, a pessoa não deve estar conseguindo escutar. Christian, eu viajei muitas horas para eu poder estar aqui com você hoje. Eu gostaria de saber que mensagem você gostaria de deixar para os fãs que têm o sonho de te conhecer e não podem viajar, não podem estar aqui com você em nenhuma das turnês que você veio por falta de verba ou por outro tipo de coisa. E gostaria de saber se, já que é o vídeo tão longe, eu posso subir para te dar um abraço. Eu quero dar um abraço para você. Eu vou pedir que uma pessoa daqui possa trazer uma pessoa a você para que eu possa abraçar. Mas eu sei que não toda a gente tem a possibilidade de viajar de outras partes do Brasil. Mas é muito grande, né? É. Mas tem televisão, podem agora ver esta pequena apresentação ao vivo. Também quando tem o DVD, a gente pode comprar. Com certeza. Eu adoro minhas fãs. Ah, é um jeito de estar pertinho também. E todas essas visitas que tu fez ao Brasil, tu conseguiu curtir um pouco aqui das nossas caipirinhas, nossas atrativas ou foi só trabalho, trabalho e trabalho? Agora eu estou tentando não tomar caipirinha. Ah, eu soube dois. Eu vou só um mês sem beber, assim, depois desse ano novo. É bom, né? Eu parei de beber também, faz um tempo já. Não, desentoxicado. Lixa muito. É. Troca pelo pão de queijo, que é mais gostoso. Suco de fruta. Suco de cajá. O Brasil tem tanta fruta legal, né? Eu sei. Nossa senhora. Mas o que tu conseguiu curtir do Brasil, além da caipirinha, então? Eu penso picanha. A picanha é maravilhosa. Ah. Os bombons. Ah, o brigadeiro. Você já se comentou o brigadeiro. E não é muito bom para a pastilha. Mas, Christian, tu tem um lastro aí de alguns quilos que pode ganhar sem deixar de ficar gostoso. Tá uma delícia. Agora eu quero marcar mais o meu estômago. Olha, gente! Olha aqui! Christian Chaves mostrando o tanquinho. Nossa, você vai te ver. Mas pra isso, tem que ter uma dieta. Não pode comer muito açúcar. Você é disciplinado? Açúcar, sim. Você faz academia? Eu vou à academia todos os dias, sim. Ah, se alimenta bem. Me alimenta bem. É o intento. É o intento. Também não dá pra deixar de viver as coisas boas. É, isso. É, isso. Deixar de comer batata frita, não vale a pena, pessoal. De vez em quando é bom. De vez em quando é bom. É. Temos mais perguntas na plateia agora, né? A plateia na porta. Nossa porta que está uma bagunça, um montão de gente. Olha que delas camisas. Oi, Christian. Meu nome é Jessica. Eu te amo muito, muito, muito. Eu queria saber qual é a diferença do CD Almas Transparentes pro Essencial. Qual vai ser a diferença? Te amo muito, muito. Te vejo terça. Uh, bueno, Essencial é um DVD que se chama Essencial porque tem essas duas coisas. TEM UNA DUALIDAD, PORQUE ES MI ESSENCIA COMO PERSONA, E TAMBÉM LO QUE PARA MÍ ES ESSENCIAL, QUE ES A MÚSICA, AS CANCIONES QUE EU ESTOY INTERPRETANDO EN ESTE DVD, SÃO CANCIONES MUITO IMPORTANTES PARA MÍ, MUITO IMPORTANTES PARA MÍ, DEL DISCO PASADO, NUEVA MÚSICA, OBETO CARLOS, JOAN GABRIEL, QUE É UM GRAND CANTOR MEXICANO, SO AGORA EU PENSO QUE ESSA ES LA DIFERENCIA OLHA SÓ, MUITO BOM, EU SINTO QUE VOCÊ TÁ CRESCENDO TANTO, CADA VEZ QUE VOCÊ VEM AQUI, VOCÊ, NOSSA, PARECE QUE, CARAMBA, CRECE, AMADURECE PARABÉM, OLHA SÓ, QUAL SÃO CÊ TEM, CRISCH? 28 28, AH, NÓ, 28, Ó, TRABALHANDO COM ISSO, CRESCENDO CADA VEZ MAIS A CADA ANO QUE PASSAR NA SA VIDA, VILA? É, 28 UMA IDADE BOA, RETORMO DE SATURNO, DÁ UMA PIRADA É, UMA VERDADE É VOCÊ TEM MEDO DOS 30? TEM MEDO DOS 30? A PON... A PON... DOS... NÓ, NÓ, NÃO TENHO MEDO NÓ NÓ, NÓ NÓ, NÓ 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 NÓ, NÓ NÓ NÓ, NÓ NO 30 SÃO OS NOVOS 20 É VERDADE, CLARO ANTIGAMENTE AS PESSOAS JÁ CASAVAM, TIMHAM UM FILHO E JÁ TÁVA TÚDO PRONTO COM 22, NÉ? Isso é passado. É coisa do passado. A vida ficou mais longa, né? Beijo na boca e coisa do passado. Vamos para as perguntas do Twitter. Vamos para as perguntas do Twitter. Temos o Pierre McCoy, que é Letitia. Olha só, falando em vida e amadurecimento, ele quer saber quando é que tu vai se casar, se tem algum pretendente. E se pode ser o Pierre, ele está querendo falar com você. Pierre, não. Eu não penso em casar mais. E já me casei. Eu estive casado uma vez. A gente também. Mas agora, você também? Eu também. Tem que entender que... É, agora é só barriguda para não ser mais solteira. Para as mulheres é diferente. Mas para mim, eu penso que foi algo maravilhoso, mas eu não busco, em este momento da minha vida, casar de novo. Casar é complicado, né gente? Eu nunca faço isso. E traga muito, né? Vira uma chave e entra no modo boring. Distinto. Que tristeza. Ai meu Deus. Vamos para a próxima. Pergunta do Felipe Paulo, que quer saber quando que você vai para o Ceará. Você vai dar um passeio pelo Brasil? Um passeio? Vai para outros estados, também em São Paulo? Ah, sim, sim. Eu vou estar em 17. 17? Não, não. 17 é a gravação do G.E.D. aqui. Ah, já. Em São Paulo? Ajá. Em São Paulo, no Carioca Club. E... 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 13 eu vou estar... E... Rio de Janeiro. E... Depois, o 14, em Belo Horizonte. Depois, o 15, em Brasília. É a minha primeira vez em Brasília. Depois, o RBD. Assim que toda a gente de Brasília. Espero já vê-los. E... Depois do 17, que é aqui, em São Paulo. Eu vou... 19... 19... Curitiba. Curitiba? Curitiba. Olha, a secretária do Christian, você está demitida porque ele decorou toda a gente. É, não precisa mais trabalhar. Mas... Mas... Toda... Em todos os conciertos, vão haver pedaços que se vão gravar pra DVD. Só todas as pessoas que vêm aos shows em Curitiba, em Belo Horizonte, vão estar um pedacito no DVD. Você tem que vir só pra tirar férias. É verdade. Aí pode passar pelo Ceará, inclusive, que tem praias maravilhosas. Tem mesmo. Você ia adorar ficar lá só no Bem Bom, ó. Só na água de coco, sem caipirinha. Sem caipirinha. Prometido. Não precisa ser etílico. Prometido. Não há alcohol. Ai, ai. Bom, então acho que a gente podia dar uma pausa no nosso papo, pra você tocar um pouquinho. Ok, perfeito. Ei, que bom! O que você vai tocar, então, pra gente? É... Por enquanto. Por enquanto? Por enquanto. Versão em espanhol. Ai, que lindo! Vamos lá! 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 Alguma coisa aconteceu, está tudo tão diferente. Lembra quando um dia chegamos cegos a creer que nada é para sempre sem saber que para sempre, sempre acaba. Mas nada vai poder mudar o que quedou. Quando penso em alguém, só penso em ti e então estamos bem. Incluso com tantos motivos para deixar tudo como está, sem insistir ou tentar, agora dá igual. Estamos indo de volta a casa. Estamos indo de volta a casa. Mas nada vai poder mudar o que quedou. Quando penso em alguém, só penso em ti e então estamos bem. Incluso com tantos motivos para deixar tudo como está, sem insistir ou tentar, agora dá igual. Estamos indo de volta a casa. Estamos indo de volta a casa. Estamos indo de volta. Estamos indo de volta. Estamos indo de volta. Estamos indo de volta. Ah, que delícia. Coisa boa. Muito legal. Gostaram? Gostaram? É a versão em espanhol. É legal quando muda totalmente assim. Nossa, fica lindo. De verdade. Eu sou suspeita porque eu gosto dessa música. É, fica linda. todas as versões possíveis dela. Roberto Carlos, tu não vai nos dizer qual música é? Como é grande meu amor por você. Ah, é verdade, eu tinha dito, eu tô caduca, eu deixei metade do meu cérebro no ano novo. Ficou lá em 2011. Tomando uma caipirinha lá no meu cérebro. Um beijo pro meu cérebro, gente. Nossa, e a galera assistindo e chorando lá embaixo lá na nossa porta, temos mais uma pergunta de alguém, um grande fã de Cristian Chaves. Qual será essa pergunta? Olá, Cristian, como é que estás? Meu nome é Gabriel e eu sou aqui mesmo e eu queria saber o porquê que você escolheu São Paulo para a celebração do seu DVD. E eu quero, eu tenho uma tatuagem, fiz uma tatuagem há dois meses e eu espero que um dia eu possa te mostrar. Tá bom? Mostra, 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 mostra. Mostra já. Mostra, mostra. Mostra, 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 mostra. O que que é? Olha! Esse é o signo de... Esse é o meu signo, sempre. A assinatura, né? A minha assinatura. Obrigado. Mando beijos. E São Paulo, porque o Brasil é maravilhoso e São Paulo, porque muita gente aqui, a produção, músicos, é muito mais... É estrutura, né? É estruturada. A estrutura é melhor, assim. Muita gente vem pra cá também, no fim das contas. É muito fácil você pegar um busão e vir pra São Paulo. É o grande polo, né? Dos shows, principalmente. Points. Gente, eu tô louca pra assistir o clipe, então, do Christian com a Anaí fazendo o VJ. O Christian, agora, pode chamar, gente, pro VJ. Agora, já já voltamos, Ana. Agora, meu clipe, meu último clipe com a diva Anaí, isto é, Libertade. Vamos lá. O silencio se vai junto a mim já no está O dolor se marchou e minha alma é livre do temor Compreendi que se estou aqui é porque eu assim o decidir Conocer Reconocer Que nada é perfecto E o defeito é bello também Libertad, libertad Não vou abandonar meus sonhos Libertad, libertad É tempo de viver sem medo Eu só quero... Li, 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 libertad 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 Eu só quero... Deja atrás O disfraz Que marcha A antifaz Tu destino No es vivir E sentir Dejando de fingir Puedo amar No hay oscuridad Hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe Me hace creer Que tengo mil razones Para tocar el cielo Para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad É tempo de vivir sem medo Eu só quero... Li, 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 libertad 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 Eu só quero... Eu só quero... Li, 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 libertad Eu só quero... Li, 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 libertad Eu só quero... Li, 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 libertad Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, liberdade Liberdade, liberdade É muito fofo! E tem mais gente pedindo encarecidamente, implorando por aquele microfone para fazer mais uma pergunta para o Christian. Vamos ver quem será o próximo? A próxima, no caso. Oi, Cris. Meu nome é Raíssa. Eu te amo muito, 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 Brasil. Estava todo mundo te esperando aqui na chuva. Eu quero saber o que você acha do preço dos ingressos e de quem não tem condições de ir. Eu te amo muito, meu amor! Beijos, meu amor. Bom, o preço dos ingressos é algo que não está dentro das minhas possibilidades, mas eu penso que há ingressos para toda a gente. Há ingressos que têm muito BIP, BIP, ou não sei. E também tem... Aqui no Brasil as pessoas podem pagar meia entrada. Estudantes, né? Exato. Há preços... Eu sinto que há preços para toda a gente. E em defesa do Christian, também quero dizer que aqui no Brasil tem um problema muito sério de impostos que tem que se pagar. E todos os shows que são feitos aqui, que trazem artistas internacionais, tem todo um envolvimento que encarece realmente muito. E os artistas não são quem decidem os preços. Porque se fosse, seria tudo de graça, né? Eu não sei. Mas se você não pode ir ao concierto, compre o DVD. É verdade. Exatamente. Ou peça para uma amiga contar como foi. É verdade. Que triste, né? Imagina. Ah, foi demais! Como foi? Telecódigo? Gravação com o telefone? É. Ou falar com o Christian pelo Twitter também, que eu respondo bastante o pessoal no Twitter. Você se esforça, né? Ah, ele estava já me mostrando, a gente já tirou foto aqui, estava no celular. Tiramos fotos e ela me está ensinando as aplicaciones, novas aplicaciones. O aplicativo para a foto ficar bonita. E aí, estamos chegando ao final deste bloco, já estou triste, já estou com saudade de você. Ah, e o Christian vai se mudar para o Brasil, a gente já está metendo a pilha para ele comprar uma casa aqui no litoral e a gente vai lá tomar banho de piscina na casa do Christian depois, quando ele vier morar no Brasil. Mas não, capirinhas. Sim, capirinhas e tequilas. Tequilas também. Ah, que beleza. Mas, Christian, então passa o seu Twitter ainda para quem não te segue. Arroba, arroba? Arroba, arroba. Cristian, Cristian, Cristian. Cristian, Cha, Cristian com H, Cristian com H, H, Cha. Cristian, Cha, arroba, Cristian, Cha. Muito bem, querido, muito obrigada. Foi um prazer, como sempre. A gente ama te receber aqui. Obrigada, meninas. Sim, sempre. Um prazer, sempre. Volte muito. E vamos então se despedir com música. Com música. Esto es Sacrilegio, es de mi nova música. E, bueno, espero le guste. Vamos adorar, com certeza. Não pode evitar. Estava prohibido. E, bueno, isso de soñar contigo. Eu me arriesguei a cruzar a través do fogo. E agora que me estou quemando, de amor me estou ahogando. Quererte, é a única salida. E, olha! Transcrição e Legendas Pedro R.